Uou! Seja bem-vindo a missão musical, este canal que não é no circo, mas de vez em quando tem umas palhaçadas. Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje é fazer este react, esta análise, esta filosofia de bar, do rap dos... Rap dos Coringas? Rap dos Coringas? Não é rap do Coringa? São vários Coringas, Fota. Que eu saiba é um Coringa só. Ah, é porque na trilogia deve ter vários Coringas, né? Se você curte esses raps de anime, essas músicas, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa sugestões de outros reacts aqui e bora lá, porque aqui missão dada... É missão curtida. Ó, já curti o jeito de começar com a frasezinha que começa os espetáculos. Senhoras e senhores. Na época que você era jovem, ia no circo. É, eu já fui bastante em circo, cara. Tinha que você falar, eu já fui bastante jovem. Eu também. Não, jovem eu ainda me considero um cara jovem. Vamos lá no Instagram do Fonza e vejam se ele é um cara jovial mesmo. É isso aí. Comprovem com os vossos próprios. Eu sou um agente do caos. É o que acontece quando você cresce. Fonza, esse grave que tá dando esse... Ele tá rachado? Ou será que ele é uma simulação assim mesmo? Eu acho que ele é assim mesmo. A intenção dele é ser assim. Quando a gente fala de ser rachado, amiguinhos... Fonza, como que eu explico o que é? Quando ele atravessa o 0 dB digital. Uma outra forma de explicar... Sabe aquele celta que passa na sua rua arregaçando o som? Ele passou de 0 dB. Olha que legal no arranjo, Fonza. Esse pianinho meio tenebroso. Meio parecendo filme de terror. Muito legal. Eu tô gostando do arranjo. Ó. Isso é uma coisa legal da gente falar, amiguinho. Porque assim... A música, ela é muito matemática. Por mais que a gente tenha esse atrelamento à parte das artes. Mas a música é muito matemática. Inclusive, quem inventou o violão foi Pitágoras. Inventou o monocórdio, na realidade. Que é o instrumento que deu origem ao violão. Como é matemática, a gente consegue combinar de uma forma lógica. Para obter alguns resultados. Se você quer que o espectador sinta horror de terror, de medo. Tem algumas combinações sonoras. Que você consegue gerar esse resultado. Da mesma forma, se você quiser deixar outra pessoa extasiada. Mais relaxada. Você também consegue. Não é à toa. Inclusive, que tem uma faculdade, um curso. Que se chama musicoterapia. Você consegue manipular muito. O que o espectador tá sentindo. Através da organização dos sons. Digamos assim. Na hora que você tá na igreja, assim. Na hora do culto. Que o cara dá aquele dó com nona. Você sente aquele... Se a sua vida tá difícil, irmão. Já meti um lá menor com nona. A lágrima do maluco descia. É uma ferramenta, né? Aí depende da índole. E mexe muito com as emoções. Inclusive, se você curte esse tipo de informação que a gente traz aqui. Tem um canal aqui, ó. Que é a Escola de Música do Missão Musical. É o canal secundário. Que lá a gente vai um pouco mais a fundo em algumas coisas. Me julgam como se no fundo vocês também não. Você é assim. Essa é foda essa parte da letra, hein? Ele fala isso. Why so serious? Ah, é? A Coringa, é. Na trilogia do Christopher Nolan. Acho que é esse o nome do diretor. Que é esse Coringa aí que foi o Hatch Ledger que fez. E pra mim é o melhor Coringa de todos os tempos. Você assistiu esse filme? Eu assisti a trilogia. Eu assisti os três. Assista que você tá perdendo, cara. É a melhor sequência de Batman feita até hoje. Na minha modesta opinião. Vocês concordam com ele? É. Se vocês assistiram, comentem aí. E é louco como que um é o contraponto do outro. Coringa é o que dá o equilíbrio pro Batman. Inclusive no filme ele fala... Vou dar um spoiler aqui agora. Parou! Você tá errado. Batman tem hora que fala assim... Por que você não acaba logo comigo? Aí ele fala assim... Eu não quero acabar com você. Eu preciso de você. Sem você eu não existo. Entendeu? É louco isso, cara. Muito louco. Mas o quanto isso fala com a dualidade do próprio ser humano, né? Exatamente. Ying Yang, ânimos, ânima. Quando eu tô ficando mais louco, tô ficando mais louco. Quem mais percebeu? Decidir em tudo botar fogo. A pior parte de ter um problema mental é que as pessoas querem que se ache como se você não tivesse. Sabe o que acontece quando você encontra um homem doente mental tratado como lixo pela sociedade. Você ganha o que merece. O mundo sempre me tratou como um bicho. Eu já me perguntei, será que eu existo? Empezaram tanto em mim que no fim deu nisso. É culpa de vocês, eu sou um assassino. Eu vou dar um espetáculo. Só uma coisinha. Quando for me anunciar, poderia me chamar de Coringa? Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria. E a harmonia a mesma do início até agora, né, Fonza? Sim, a mesma. E esses acordes meio tensionados pra dar esse clima de tensão, né? Essa coisa mais... Sim, a própria tonalidade. Mais macabra, é. Um tom menor, né? Um tom menor, é. Em música, amiguinhos, a gente tem dois tipos de tonalidades. A música pode estar numa tonalidade maior ou numa tonalidade menor. Como se a gente tivesse uma casa que pudesse estar pintada com cores todas claras. Seja qual cor você utilizar, mas todas são clarinhas. E a outra possibilidade é utilizar somente cores escuras. É como se fosse a tonalidade maior e menor. Quando a gente tá em tonalidade menor, a gente consegue acessar alguns tipos específicos de emoções. Como medo, tristeza, as coisas que estão um pouco mais pro lado negativo da força. Como chama o carinha lá do Star Wars? Darth Vader. Darth Vader. Eu nunca vi, cara. Você nunca viu Star Wars? Que mundo você vive, Gabriel? Gente, o cara não conhecia o Michael Jackson. Não, o louco, o cara quer me jogar na fogueira. Apresentando num canal de músico, o maluco me fala que é o Fonza. Não, mas você nunca tinha visto o clipe de Thriller. Eu lembro que quando a gente fez o react, você falou. Tá, mas não que eu não conhecesse o Michael Jackson. Não, mas quem não conhece Thriller do Michael Jackson, velho? Ou eu tô muito velho, né? Fala aí, qual que é o filme, amiguinho, que existe uma cobrança social pra você conhecer, mas você nunca... Tá bom, deixa eu fazer o inverso. Já leu Os Lusíadas? Não. Já leu Iracema? Não. Já leu Vidas Secas? Não. Eu também não. Legal essa ir descendo, né? Sim. O Arranjo tá conversando totalmente com a temática e com a letra que eles fizeram. Esses meninos aí, velho, são muito bons, o cara. Fonza, 60 milhões de views aqui. Eles são muito bons. Todos os demores, que aleluia, público sorria, nossa próxima tração é o Coringa. Senhoras e senhores, esse é o segundo dos horrores. Um jogo com tantas dores e todos os demores. Que aleluia, público sorria, nossa próxima tração é o Coringa. Interessante como que o Jack Nicholson não é nem citado aí, né? Não, ele foi o segundo Coringa, na verdade. Tem um outro ator, que inclusive tem uma curiosidade, não vou lembrar o nome do ator agora, mas ele protagonizava uma outra série, que ele usava um bigode. Então os caras cobriam o bigode dele com maquiagem. Caralho, tem como cobrir bigode com maquiagem? Então, ficava tosco pra caramba. Aí o segundo Coringa, que eu tenho notícia, é o Jack Nicholson, que é um ator fantástico, né? E ele não é nem citado aí. Você vê como é que o Hatch Ledger e o Joaquin Phoenix, né? Que foi o último Coringa agora, do último filme que foi feito. Ele também teve uma interpretação, assim, brilhante no filme, só que ele fez um Coringa um pouco mais dramático, né? Um Coringa um pouco mais próximo do que a gente vê nas HQs do Batman. Eu sou fã incondicional do Batman, velho. E do Coringa também. O vilão dos vilões, assim. Coringa bate na cara do Thanos e chama de moleque. O Thanos, sem aquela luva dele lá, não é nada. Sem as pedras do poder. Coringa, assim como o Batman, não tem nenhum superpoder. Inclusive, a gente falou um pouco disso no react que fizemos do Arqueiro Verde, do Batman e do Homem de Ferro, que tá aqui no card. Vai lá e assista, que tá bem legal. E aí, Fonza? Mano, eu gostei. Veste muito bem o que diz na letra. E essa montagem também que eles fizeram, entre os Coringas ali. Por isso que é rap dos Coringas, né? No começo a gente ficou, mas dos Coringas é porque são vários Coringas. A única crítica minha é que eles deveriam ter colocado os outros dois também. É que, gente, nós tivemos quatro Coringas até hoje, faltam os outros dois. Ficaram mais em cima do Hat Ledger e do Joaquim Fennec. Só se eu tiver muito medo mental na cabeça. Comenta aí, amigo. Eu quero que sou lérmica nesse canal. Mas não tem. E eu não sabia que era do Christopher Nolan. É, Christopher Nolan é o nome do diretor. Não, eu curto pra caralho os filmes do Christopher Nolan. A Ilha do Medo, não é que chama Leonardo DiCaprio? Inception. É dele também. Porra, Inception é um filme do caralho, velho. Interestelar, acho que é dele também. Ele é um diretor, assim, que eu gosto bastante. A gente podia ter uma vertente de criação de conteúdo, talvez num outro canal, falando de filmes. Vocês gostariam de ver isso, amiguinhos? Comentem aqui. Você curte bastante filme, né? Eu curto filme, curto série. É que tem tudo a ver com o universo da música, né? Experimenta a hora que você tá vendo uma cena de ação, mutar a televisão. Tira a trilha sonora pra você ver. Imagina Psicose sem aquele... Tubarão sem o... Você não tá nem vendo o tubarão, mas só de escutar a trilha, você fala, Ai, meu Deus, vai dar merda. Eu sinto que eu perdi um pouco do conteúdo por não ter visto o filme do Coringa. Mas eu curti, eu achei bem legal. Mas o mais importante, amiguinho, é você dizer o que você achou. Comenta aqui, porque isso aqui... O que que isso aqui é, Paulo? É uma grande mesa de bar, cara. É uma grande mesa de bar, onde a gente faz a nossa filosofia. Inclusive, se você curte essa troca de ideias aqui do finalzinho de cada vídeo, estamos com um projeto saindo do forno aí, que é o Missão Musicast. É o nosso podcast, onde a gente vai ficar mais tempo conversando. E o link dele está aqui. Vai lá e se inscreve, então. Podem sugerir temas aí pra gente poder falar sobre... Exato. Depois que você se inscrever, amiguinho, vai lá e comenta em qualquer vídeo alguns temas, enfim. Por gentileza, dêem like, porque ajuda muito. Se inscreva no canal, ativem o sininho. Caso seja o primeiro vídeo que você está vendo do Missão Musical, se inscreve que eu tenho certeza que você vai curtir os nossos conteúdos. E indica pra alguém também, compartilha, deixa o seu comentário. Vai lá seguir a gente no Instagram, tem as nossas redes aqui. Beijo na alma, paz no espírito e até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, valeu gente, até a próxima hora. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.